Um dia fui à praia e olhando para o mar Vi uma grande caixa sobre as ondas a boiar Pesquei-a e ao abrilha já não pude fazer-me forte Trazia lá dentro uma gente pouca sorte Trazia lá dentro uma gente pouca sorte Sentir outro remédio para a casa quis levar Abri a porta a medo e quando ia já entrar Surge a minha mulher que a gritar me diz com afão Ó tiras daí essa, ou eu vou-lhe para a minha mão Ó tiras daí essa, ou eu vou-lhe para a minha mão Há uma casa de prego que sempre fui camarada Pois lá mesmo dizendo quem paga não queria nada Para correrem comigo responderam com malícia Ó tiras daí essa, ou eu chamo a polícia Ó tiras daí essa, ou eu chamo a polícia Foi à casa do Chico que é um rapaz delicado Pedir-lhe com bons modos que guardasse o meu achado E ouvi-lhe por seus gritos e por pouco que não me bate Ó lembra-te aí essa, que grande disparate Ó lembra-te aí essa, que grande disparate Cansada dorme-se e sonhei que tinha morrido E que às portas do céu tinha medo já batido Cansada dorme-se e sonhei que tinha morrido E que grande disparate Cansada dorme-se e sonhei que tinha morrido E que grande disparate Se traz-se para aí a criança Eu não te deixo entrar Se traz-se para aqui essa Eu não te deixo entrar Uma pergunta eu faço Se não me levo a mal Depois da minha história Ela é muito natural Respondam com franquiza Digam só que sim ou não Quem era a final é essa? Não só vem, eu também não Não só vem, eu também não